Irmãos e irmãs, reunidos mais uma vez em nossa catedral, para iniciarmos a graça de um tempo de quaresma. O apóstolo São Paulo, a certa altura de uma de suas cartas, diz que os atletas se exercitam de todas as formas para ganhar um prêmio perecível. Quantas pessoas aqui devem ter experiência de práticas de esporte, práticas de exercícios, e quando você busca esses exercícios, sabe que em função do proveito, do corpo, da saúde, você tem que se esforçar. Você vai suar, vai forçar os seus músculos, você tem que, a palavra é essa mesmo, você tem que se exercitar. Durante aquele período de um exercício, ou em casa, ou em uma academia, ou em uma caminhada, ou no esporte, você vai acelerar aquilo que normalmente você faz, o movimento do seu corpo, em função do bem deste corpo. Você, vamos usar uma palavra, você se sacrifica, porque sabe que aquele consumo de energia, será proveitoso para o seu organismo. Quantas vezes ouvimos hoje, por toda parte, dizerem que não devemos ficar com uma vida sedentária. E esta é uma das tendências que nós temos hoje. Às vezes você trabalha muito, mas se movimenta pouco. Pode acontecer o mesmo com a vida espiritual. O tempo de indiferentismo em que nós nos encontramos, faz com que a religião, no conceito que está na cabeça de muitas pessoas, venha a ser reduzida apenas a alguma coisa individual, pessoal, que nem pode influenciar nada na sociedade. E você fica satisfeito em dizer, bom, eu acredito em Deus, mas Deus fica quietinho lá no seu céu, e nós aqui na terra cuidando das nossas coisas. Pode até acontecer de usarmos uma expressão assim. Devoção, devoção, negócios à parte. Esse risco existe em nós. E a vida espiritual fica sem exercícios. Pois bem, a quaresma é o tempo desses exercícios que nós somos convidados a viver. Mas para introduzir uma pequena reflexão sobre o assunto, eu me reporto justamente àquilo que a igreja vive durante esta semana, com a grande surpresa da renúncia do Papa Bento XVI. Prevista plenamente na legislação da igreja, mas um gesto absolutamente inesperado. Colheu a toda a igreja e ao mundo de surpresa. Mas é interessante, passada a primeira surpresa, de anteontem para cá, multiplicam-se, de um lado as especulações, que doença o Papa tem? Ele renunciou por causa de problemas na igreja, o que acontece com ele? Ele foi pressionado. É claro, que eu prefiro acreditar na palavra dele, que disse, eu faço esse gesto consciente do que eu estou decidindo, por causa da minha condição de idade e de saúde. Foi isso que ele diz. Eu prefiro ficar na palavra dele, do que nas especulações. Outras especulações, agora já fica uma bolsa de apostas, sobre o eventual sucessor. Nos próximos dias, nós veremos páginas e páginas de jornais, cheias dessas especulações. Eu dizia para a imprensa agora mesmo, que há uma frase bem antiga, mas muito verdadeira, que o milagre maior que Deus faz, é ter sempre alguém preparado para ser Papa, e ele é que sabe. E ele usa os instrumentos, às vezes frágiles, que são os votos dos próprios cardeais, que são pessoas humanas, mas ele escolhe a pessoa adequada. Pois bem, Bento XVI, aliás, também fisicamente, até pouco tempo, ele ainda fazia fielmente a sua caminhada diária. Agora, as condições de saúde estão mais limitadas. Mas eu fico pensando na vida dele, extremamente regrada. quando era cardeal, quantas vezes eu me encontrei com ele na praça de São Pedro, a gente saudava, impressionante a delicadeza, a polidez, a educação deste homem, algumas reuniões que tive com ele, uma memória prodigiosa, já me aconteceu de estarmos 20 bispos com ele, numa sala, cada um se apresentava, e depois começava a fazer perguntas, ele não anotava nem o nome das pessoas, nem as perguntas, e depois começava a responder, Dom fulano de tal, o senhor me perguntou tal e tal coisa. tal atenção, que existe nesse homem, com as pessoas, os assuntos, as necessidades da igreja, é fruto de que? Disciplina pessoal, organização do próprio tempo, já observaram como as falas deles são objetivas, claras, todo mundo entende, que é um professor, para chegar a isso, a pessoa tem que ter muita disciplina pessoal, tem que ter exercício, o exercício não é só o do corpo, é a organização do seu tempo, a dedicação, se eu sou estudante, quero aprender as coisas, eu tenho que ralar mesmo, para aprender a dedicar-me ao estudo, se eu quero ser um bom sacerdote, ou bispo, se eu não tiver a organização da minha vida, nada vai para frente, se você tem o seu trabalho, aí você acorda num dia, acho que hoje eu não vou trabalhar, por dois dias você perde o seu emprego, faltou disciplina pessoal, faltou disciplina pessoal, faltou dedicação, faltou empenho, seriedade, a igreja está convidando a todos nós, durante esse período, a exercitarmos na vida cristã, algumas sugestões, primeiro a palavra conversão, mudança de vida, ouvimos esse convite na liturgia da palavra de hoje, quem precisa converter-se? o pecador inveterado, que está longe da igreja, sim, aquela pessoa que você encontra na rua, sim, você e seus familiares, sim, o bispo que prega para vocês, sim, todos, temos algo a viver, na nossa conversão, conversão, é mudar de caminho, é mudar de rumo, é transformar o coração, a palavra conversão, quer dizer, mudar a mentalidade, exercício para esta quaresma, uma boa revisão de vida, na qual, cada um de nós, faça uma pergunta sincera, em mim, grandes ou pequenos desvios, da vontade de Deus, em mim, existem defeitos, dominantes, que eu não estou trabalhando, para vencer, eu estou aberto a amar o meu próximo, como Deus pede, exercício de quaresma, eu rezo, mas, não é que eu possa rezar mais e melhor? Exercício de quaresma, a caridade com o próximo, campanha da fraternidade, que se abre hoje, pede que nós nos abramos, especialmente, para a presença da juventude, na sociedade, pede que olhemos, com um olhar de verdade, de misericórdia, para todas as situações difíceis, da juventude, especialmente, para o absurdo, extermínio de jovens, pede a nossa atenção social, meu Deus, a população carcerária, na grande Belém, uma porcentagem, muito grande, está entre 18 e 25 anos, visitando todas as penitenciárias, na época do sírio, eu voltava, incomodado, o que fazer? e partilho com vocês, a pergunta, porque eu não tenho a resposta ainda, algumas pessoas perguntam, o que a igreja vai fazer, na campanha da fraternidade? Muita coisa, criar consciência, mas buscar soluções, como nós podemos contribuir, com as autoridades, para que muitas coisas, sejam melhores? Exercício de quaresma, põe a sua cabeça, para funcionar, dedique-se, você tem o gosto, da leitura, do estudo? Faça isso, você tem criatividade, pode ajudar na sua paróquia, para sugerir iniciativas? Faça isso, exercício, exercício de oração, exercício de caridade, exercício de autocontrole, há muitas pessoas, que fazem, jejuns ou dietas, muito mais exigentes, do que aquele, que a igreja, pede para nós, na quarta-feira de cinzas, e na sexta-feira santa? Repito uma coisa, que digo todos os anos, espero, que as pessoas, não fiquem, simplesmente, aproveitando, para aumentar, o preço do peixe, ou dos ovos, e colocando, nas costas da igreja, a responsabilidade, até porque, os dias, que ela pede, a abstinência, de carne, e o jejum, são apenas dois, os outros dias, é você que vai escolher, quando quer fazer, o seu exercício, de autodomínio, de crescimento, de domínio, de si mesmo, ah, sim, é para fazer, penitência mesmo, talvez, alguém, não precise, tanto fazer, o jejum da boca, mas, precisa fazer, da língua, de falar, menos dos outros, né, outras pessoas, precisam fazer, o jejum do ouvido, não escutar, muitas fofocas, outras, o jejum dos olhos, purificar, os nossos olhos, outras, precisam fazer, um belo jejum, de televisão, ou quem sabe, daquelas páginas, de internet, que estão fazendo, tanto mal, a tanta gente, não faltam, sugestões, de exercício, vocês e eu, cada um de nós, encontre, o seu jeito, de viver a quaresma, cada pessoa, procure, esse jeito, de viver a quaresma, agora, nós fazemos um gesto, faremos um gesto, o gesto, de receber as cinzas, sobre as nossas cabeças, não é um gesto, mágico, se você errou, ou no dia, do carnaval, ou antes dele, ou a hora que for, tem que confessar, viu, não adianta, só cinza na cabeça, não, viu, não queira, se enganar, não, tá, tem que buscar, o sacramento, da penitência mesmo, não é mágica, é um sinal, quando você se aproximar, do sacerdote, ou do diácono, para receber as cinzas, você ouvirá, dois tipos de frase, lembra-te, que é, expor, e ao pós, de voltar, ou então, convertei-vos, e crede, no evangelho, se está disposto, disposta, a viver, esse tempo, de, exercício, quaresmal, então, você se sinta, muito livre, para receber as cinzas, agora mesmo.